Sou um dos coordenadores da Missão Paz, diretor do Centro de Estudos Migratórios. Certo. Paulo, você veio participar desse seminário, com qual expectativa no começo? E aí peço que você reflita um pouquinho sobre esses últimos dois dias, o que se cumpriu ou não se cumpriu dessas expectativas, como é que você se sente agora? Então, o requisito inicial foi para partilhar uma experiência como boa prática que nós estamos tendo na Missão Paz em nível de eixo trabalho. E a expectativa era, com certeza, de uma troca. Colocar a nossa experiência, que amadureceu a partir de 2012 para cá, mas também conhecer outras. Acho que isso está acontecendo. Seja a experiência em nível governamental, seja da sociedade civil, acho que é um momento enriquecedor. Aparecem vários elementos de experiência que estão dando certo, que podem ser replicadas, que podem ser colocadas em outros territórios, particularidade. Claro, acho que isso enriquece mesmo. E, além de tudo, anima também na caminhada. Ótimo. Teve alguma experiência em particular que te chamou mais a atenção? Me chamou a atenção por uma experiência do Portugal, que estava agora junto, porque sempre ouvi falar, mas nunca tinha parado para ouvir esta experiência nos detalhes. Achei, pelo fato de ser uma ação de Estado, realmente uma proposta integral de acolhida a imigrantes e refugiados. Muito bem. E você acredita que momentos como esse, de reunir todas essas pessoas aqui num seminário por um tempo mais prolongado, como esses três dias, como que isso pode ser útil no seu trabalho no dia a dia? Eu acho que o grande perigo no trabalho no dia a dia é de se isolar, de olhar somente os desafios e os problemas locais. Experiência como esta ajuda a ampliar e ver também uma visão global. Desafios nacionais, desafios também continentais. Acho que tem este valor de dar uma visão bem mais ampla ao trabalho local. Muito bem.